Música Santa Catarina tem 14% da população considerada idosa e ocupa a 6ª posição no ranking nacional de pessoas com idade acima dos 60 anos. Com base nesse contexto, foi realizado na quinta-feira, dia 11 de abril, o primeiro encontro municipal em atenção aos cuidados com a saúde e segurança da pessoa idosa. O evento aconteceu em Criciúma, no sul do estado, e foi promovido pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Alesc. Nessa idade que eles precisam com certeza de mais amparo, de mais carinho, e é por isso que o parlamento se faz presente aqui, valorizando com certeza a pessoa idosa. No total foram realizadas três palestras. A psicóloga da Polícia Civil, Lilian Mota Gomes, falou a respeito dos direitos previstos no Estatuto do Idoso e sobre casos de violência contra idosos aqui no estado, que muitas vezes acontecem dentro de casa. A maioria das violências é psicológica, física, financeira, e dependendo do tipo de violência, tem os autores mais específicos, né? Então, a violência que acontece em casa, ela é um pouquinho diferente da violência que acontece, por exemplo, quando uma pessoa com 60 anos de idade ou mais está na rua e sofre violência também. Então, vai mudando conforme o ambiente onde as pessoas estão, né? Até pela intimidade, protegidos pelo anonimato, porque não está exposto em um lugar público, né? Então, quando está mais privado, as violências costumam ser um pouco diferentes, mas isso não quer dizer que o impacto delas não seja bastante grave, assim, né? Na saúde mental das pessoas com 60 anos ou mais. O comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar de Criciúma destacou a importância da legislação que ampara o idoso. Talvez a lacuna mais evidente nos direitos dos idosos seja justamente a falta de informação. Levar ao idoso informação de quais são os seus direitos, como exercer esses direitos e a quem recorrer quando dá falha desses direitos. Nesse contexto que nós entramos, realizando palestras, seminários, levando informação para essas pessoas. Já o direito à saúde, centrou a palestra da fisioterapeuta Lara Martins, que destacou a importância da atividade física para as pessoas com mais de 60 anos. O exercício físico, ele é fundamental, né? Principalmente nessa fase, na fase do envelhecimento. O idoso, ele vai perdendo com o tempo flexibilidade, mobilidade. Muitas vezes, alcançar um objeto no chão é difícil para eles, levantar da cama, fazer pequenas atividades do dia a dia se torna difícil com o envelhecimento. E o exercício físico vem no sentido de trabalhar essa mobilidade, deixar o idoso funcional para fazer todas as suas atividades do dia a dia de forma tranquila, com qualidade de vida, que é o que eles merecem ter. E o exercício físico vem no sentido de trabalhar essa mobilidade, que é o que eles merecem.